Música Música Em minha roupa só fala de mim Já assumi que sou um farda de criança Em minha roupa só fala de mim Já assumi que sou um farda de criança E os roatos acabam assim O filho é meu e da constação E os roatos acabam assim O filho é meu e da constação Sou eu, sou eu, um farda de criança Esqueça-lhe, eu te meti Sou eu, sou eu, um farda de criança E os roatos acabam assim E os roatos acabam assim Sou eu, sou eu, um farda de criança E os roatos acabam assim E os roatos acabam assim E os roatos acabam assim Mas os roatos acabam assim Mas os roatos acabam assim A toda hora da noite A toda hora da noite ao manhã É o segredo eu lhe vai-lhe dizer O filho é meu e da constação E os roatos acabam assim O filho é meu e da constação E os roatos acabam assim Sou eu, sou eu, um farda de criança E os ro Rio é meu e da constação Amém. 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 Amém.